1 colher de chá de 240 ml de farinha de trigo, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 2 colheres de leite em pó, 1 ovo, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de chá de fermento 1 colher de café de sal, 75 ml de água, 1 colher de fermento, 1 colher de açúcar, 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 1 colher de açúcar Essa forma vai ativar o grúten da massa. Vamos colocar um pouco de óleo para não grudar. Vamos deixar descansar aproximadamente uns 20 minutos. Vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo e vamos agir a nossa massa. Com o objeto que seja o círculo, vamos recortar. Vamos levar para fritar. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Está maravilhoso. Tchau, tchau.